Quem brinca com água Quem brinca com Deus, tá correndo o risco de ser demolido Deus não é brinquedo e fala contigo Será que você não vai se consertar? Perdi uma chance, eu dei essa chance Você me ouviu, mas não quis mudar Cuidado comigo, eu dou a vida, mas posso tirar Eu sei que é difícil ouvir estas coisas Mas devo fazer o que Deus manda Mas este recado não serve somente pra você aí Que está brincando, mas também pra mim E toda a igreja, tô marcando o exemplo Mas siga em frente, faço com seu irmão Busque um renovo, mas por favor Não brinque de novo Brincar de serpente é perigoso Eu sei que é difícil ouvir estas coisas Mas devo fazer o que Deus manda Mas este recado não serve somente pra você aí Que está brincando, mas também pra mim E toda a igreja, tô marcando o exemplo Mas siga em frente, faço com seu irmão Busque um renovo, mas por favor Não brinque de novo Brincar de serpente é perigoso Mas siga em frente, faço com seu irmão Busque um renovo, mas por favor Não brinque de novo Brincar de serpente é perigoso Brincar de serpente é perigoso Brincar de serpente é perigoso